E aí queridos mamíferos fãs de Overwatch, é com muita alegria que eu anuncio que o nosso sistema de membros está funcionando. Já temos 11 participantes na parte de membros do nosso canal. Para você que está se perguntando como eu faço para ser membro e apoiar o ogrão e favorecer com que quadros antigos possam voltar à vida, como o Raio-X e o Classification Animal, acesse o link que o editor vai colocar aqui na tela e também na descrição, que é acessar o canal pelo YouTube Gaming, é gaming.youtube.com.br, o link vai estar aí, ok? Gostaria de colocar aqui algumas coisas muito importantes para vocês, para nós todos na verdade, para isso funcionar. Primeiro, membros, entrem no Discord, entrem no Discord, o link para o Discord está na descrição. No Discord nós temos dois editores que fazem praticamente tudo no canal, são o Speed e o Dante Blair. Também estarão ali as tags do Discord na descrição para vocês adicionarem e conversarem com essas pessoas. Para essas pessoas, os membros, as pessoas que estão cadastradas e estão pagando R$8,00 por mês, podem mandar os vídeos de gameplay do Classification Animal. Os editores vão pegar esses vídeos, vão borrar o seu ranking durante a partida inteira e aí eu vou analisar esse vídeo e vou tentar descobrir o seu ranking, como vocês aí que acompanham o canal já conhecem o Classification Animal. Então será a segunda temporada do Classification Animal, ok? Os membros também têm direito de opinar e de escolher quais os heróis, quais os vídeos, quais as personalidades de Overwatch vocês querem ver jogando no raio-x. Para eu dar aquela analisada, para eu expor para vocês qual é o meu método de estudo, como é que eu avalio e como é que o meu olhar funciona em cima daquele personagem, daquele jogador. Além disso, eu não estipulei nenhum tipo de meta para a quantidade de membros, mas a cada 50 membros, eu vou sortear, dentre os membros, 3 cópias de Overwatch. Então você que sempre jogou e queria uma Smurf, você que quer presentear um amigo com Overwatch, ou você que não joga ainda e quer, e acompanha o canal e quer jogar e quer ter uma conta de Overwatch, se torne um membro do canal, porque além de ajudar o Ogro, além de favorecer com que esses quadros exclusivos do YouTube, voltados para Overwatch, sejam realidade, você também tenha a chance de participar e ganhar uma cópia de Overwatch. A cada 50 membros, 3 Overwatch serão sorteados. É claro que se você participar de um sorteio com 50 membros, você tem mais chance de ganhar do que se você participar com 100, com 150. Então inscreva-se já, vire um membro do canal aqui no YouTube, porque vai valer a pena. Eu escuto a sua voz, venha falar comigo no Discord, eu estou disponível. Eu sou um cara que realmente dá atenção, eu sou um cara que é facilmente alcançável, tá? Eu não sou daqueles criadores de conteúdo que se esconde, que não responde mensagem. Gasto alguns minutos do meu dia, todos os dias, lendo comentário, respondendo comentário, falando no Discord. Então, dê essa moralzinha. Além disso, queridos, nós estamos chegando a 20 mil inscritos no canal do YouTube. Quando nós batermos essa meta de 20 mil, eu vou pegar uma cópia do Overwatch e sortear para o canal inteiro. Então, tudo bem, é um sorteio para 20 mil pessoas, mas um de vocês vai ganhar uma cópia de Overwatch. Então, se você tem amigos que ainda não seguem o canal, divulga em grupo do WhatsApp, compartilha, ajuda o Ogrão. Então, nós vamos chegar nesses 20 mil e nós vamos sortear um Overwatch para a galera. Continua prestigiando, porque eu quero continuar e eu quero me tornar uma referência em Overwatch e também no YouTube. Então, me ajude a te ajudar, que eu vou fazer isso com muito carinho, ok? Grande beijo do Deste. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho